A Quero Internacional e o Ministério da Educação efetuaram a distribuição da Revista Lafayc da primeira edição de 2020 para a Escola Básica Central de Flecha, em Einaro. A Organização Quero Internacional e o Ministério da Educação, Juventude e Desporto distribuíram a Revista Lafayc a mais de mil estudantes da EBC 123 e as suas duas filiões em Flecha, Mobici. O responsável, Daquer, afirmou que os conteúdos da Revista podem contribuir para elevar a literacia e numeracia dos alunos. Também o Ministério Relevante insistiu na necessidade dos estudantes aproveitarem a Revista Lafayc, uma vez que contém conteúdos educativos. O programa é em cooperação com os parceiros de desenvolvimento especial da Quero Internacional, com o apoio do orçamento do governo Nova Zelândia. E, como nós sabemos, a Revista Lafayc é um instrumento de apoio ao processo de ensino e aprendizagem nas escolas e, ao mesmo tempo, um apoio de materiais didáticos e de materiais de ensino para toda a comunidade das escolas. Mensagem aos estudantes? Bem, mensagem aos estudantes e aos professores. É preciso considerar que é material de apoio e é preciso tomar uma responsabilidade e cuidar. E é para estudar e é para ter o conhecimento e não para estragar. O governo neozelandês, que disponibiliza apoio à Quero, agradece os parceiros. A Revista Lafayc divide-se em três tipos, revista para estudantes, professores e para a população em geral. Ernestina Cui, Miguel da Costa, Aerta Tali.